Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da Ciência Filosófica e Individualizia, uma filosofia da individualidade. Aproveito para dar a sua gestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é Individualizia e Individualismo. E a diferença entre Individualismo e Egocentrismo. Isto aqui referente também à obra Individualizia, da minha autoria, podem comprar e ler para perceber melhor. Individualizia, Filosofia Aplicada à Felicidade. E então em que consiste isto de Individualizia, Individualismo e a grande diferença que existe entre os contrários que são Individualismo e Egocentrismo. A Individualizia é uma filosofia da individualidade, da consciência aplicada que eu criei, que tem como objetivo principal contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Portanto, eu desenvolvo muito trabalho acerca da individualidade, da individualidade de cada um, e da individualidade de todos, numa perspectiva ontológica, e das suas necessidades em termos de... e da sua consciência e das suas necessidades no âmbito da felicidade. Portanto, a individualidade é uma espécie de filosofia da consciência. É uma filosofia da individualidade, como é óbvio, que envolve a lógica, que envolve a hermenêutica, que envolve certos critérios de exigência. Por isso é que eu falo numa ciência filosófica, que é a Individuologia. E a partir desse desenvolvimento mais, entre aspas, teorético da Individuologia, em que eu encontro determinados perímetros, em que outros construo a consciência, o inconsciente, eu enquadro, eu utilizo a lógica e a hermenêutica, entre outros, a metafísica, entre outros conceitos filosóficos, orientações filosóficas, determinações filosóficas, as realidades filosóficas, para contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. E o individualismo seria o quê? O individualismo seria a filosofia prática da Individuologia. O individualismo seria a filosofia aplicada, é o individualismo intelectual e terapêutico, é preciso ter noção, é uma espécie, é uma forma própria de individualismo. E este individualismo seria a filosofia aplicada, a filosofia de vida, a filosofia prática da Individuologia, que propõe uma pessoa viver de dentro para fora, que é completamente contrário do egocentrismo, a que a pessoa vive de fora para dentro. Neste individualismo, uma pessoa se centra em si, porque se uma pessoa for a pensar, até em termos de psicologia, quase todos os psicoterapeutas, ou todas as pessoas preocupadas em ajudar as pessoas a serem felizes, elas propõem sempre uma pessoa pensar mais em si, centrar-se em si, uma pessoa olhar mais para dentro, uma pessoa... Então, quando se fala em liberdade, e eu escrevi a obra, Liberdade e os Cravos, eu falo acerca disso, a liberdade acontece de dentro para fora, quando uma pessoa fala em autoconsciência, a necessidade de uma pessoa desenvolver autoconsciência, quando uma pessoa fala na meditação, a importância de meditar, quando uma pessoa fala na importância de desenvolver a independência intelectual e emocional, uma pessoa está sempre a propor, de uma maneira ou de outra, uma centragem na própria individualidade. A pessoa tem de se conhecer a si mesma. A pessoa tem de se centrar em si mesma para se conhecer a si mesma. Numa perspectiva de liberdade, uma perspectiva terapêutica. Porque se a pessoa não cuidar de si, nem mais ninguém poderá cuidar de si. Portanto, temos de criar um mundo onde as pessoas cuidam de si mesmas. Cuidam das outras também, mas cuidam de si mesmas. O que é que acontece? Porque se uma pessoa pensa em idealismo, o centro é a ideia, subjetivismo o centro é sujeito, objetivismo o centro é o objeto, individualismo o centro é a individualidade. Mas existe uma perspectiva de realização de dentro para fora, em que a pessoa procura responsabilizar-se pela própria felicidade e perceber que a felicidade está dentro de si. Ela acontece de dentro para fora. O que é que acontece com o egocentrismo, que é uma perspectiva contrária? Existe aquela questão do ego. Existe aquela questão da pessoa superiorizar e inferiorizar. A pessoa colocar-se numa posição de superioridade relativamente às outras. Aquela questão do maquiavelismo. Não olhar a meios para atingir os fins. Isto é a questão do ego. Isto não tem a ver com o individualismo. No individualismo, existe uma perspectiva terapêutica, que é o individualismo intelectual e terapêutico. Que é muito diferente do egocentrismo, porque a pessoa não quer saber dos outros, ou então a pessoa só quer saber dos outros para os culpar, para os usar, ou para os culpar pelo estado em que se encontra a sua vida. Quando uma pessoa se responsabiliza pelas consequências do uso da sua liberdade e do poder que tem, inerente, a pessoa procura responsabilizar-se, procura realizar-se de dentro para fora. A pessoa percebe que tem o poder para mudar a sua vida, então a pessoa se centra em si para mudar a sua vida. Porque só ela pode mudar a sua vida verdadeiramente. E isto é uma perspectiva individualista, sem que uma pessoa categorize dessa maneira, a necessidade da pessoa se centrar em si mesma para transformar a sua vida a partir de si mesma é uma perspectiva individualista. Porque a pessoa se centra na própria individualidade. Mesmo que a pessoa não categorize dessa maneira. Agora, quando uma pessoa vive com uma síndrome da vitimização, em que a pessoa, por se achar superior, mais importante, e tudo o que acontece na sua vida é de mal, tem de ser dos outros, porque a pessoa não pode fazer nada de mal. Quando acontece alguma coisa de mal, ou de errado, ou de difícil de lidar, a culpa é dos outros. Tem de haver culpados. E a culpa tem de ser dos outros. Nem sequer se pensa em responsabilidade, às vezes. Pensa-se em culpa. Em culpados. E quando se culpa os outros pelo estado em que se encontra a própria vida, a pessoa está, no fundo, de forma inconsciente, e esta é a realização egoica, a realizar-se de fora para dentro. Os outros são os culpados pelo estado em que se encontra a minha vida. Os outros é que vão ter de mudar para a minha vida mudar. Para eu mudar e para eu me sentir bem comigo mesmo. E se eu não gosto de mim, os outros vão ter de gostar de mim para eu gostar de mim. Enquanto na perspectiva do individualismo, se eu não gosto de mim, eu vou ter de fazer um trabalho interior para gostar de mim e deixar de depender emocionalmente que os outros gostem de mim para eu gostar de mim. Estão a perceber? Enquanto no individualismo existe um movimento de dentro para fora, no egocentrismo existe um movimento de fora para dentro. Muitas vezes em busca da mesma coisa, que é a felicidade. Porque de forma inconsciente, todos nós buscamos a felicidade. Agora, alguns usam métodos que é que uma pessoa procura estar alterado de consciência para fugir daquilo que sente. Esta é a perspectiva do egocentrismo. E no individualismo, a pessoa, ao responsabilizar-se pelo fato sem conta da sua vida, a pessoa procura transformar a sua vida de dentro para fora, harmonizar-se de dentro para fora. Por exemplo, ah, eu não tenho paz na vida, tenho de encontrar alguém que me dê paz. Esta é uma perspectiva do egocentrismo. Ah, eu não tenho paz na vida, vou ter de trabalhar o meu interior no sentido de ter paz. Este trabalhar o meu interior é uma perspectiva do individualismo. intelectual e terapêutico. Este individualismo da individuologia. Claro que as pessoas, no dia a dia, usam o individualismo e o egocentrismo muitas vezes de forma diferente desta. Mas esta é a perspectiva conceptual que eu criei. Para ajudar as pessoas a serem felizes. Portanto, enquanto eu, na ciência filosófica, na filosofia da individualidade, ou na filosofia da consciência aplicada, eu procuro desconstruir a consciência, procuro criar princípios fundamentais da lógica, da verdade, da ética, procuro desenvolver muito trabalho acerca da ironéutica de forma que uma pessoa foge determinados assuntos que são importantes para si de forma inconsciente, de forma que uma pessoa deturpa e distorce aquilo que é diferente só porque é contrário às nossas perspectivas no sentido de tornar e distorce no sentido de tornar mais facilmente frutável. Muitas vezes filosofias de vida que poderiam ser fundamentais para eu ser feliz. Então eu desconstruo todo este tipo de coisas na individualidade. e depois no individualismo existem aqueles critérios mais aplicados, aquela questão mais da filosofia de vida. Enquanto na individualismo existe uma perspectiva mais teoretica, mais teórica, no individualismo existe um enquadramento à vida, uma filosofia aplicada, uma filosofia de vida, uma filosofia prática. Então estas são as grandes diferenças, essas são as grandes definições de individualismo que é uma filosofia da individualidade, da consciência aplicada, repito-me, individualismo que é uma perspectiva que o individualismo é a filosofia prática da individologia, uma sua procura pôr em prática o desenvolvimento da individologia, em termos de filosofia da consciência aplicada, a felicidade, por exemplo, e o egocentrismo é a perspectiva contrária ou é a realidade contrária do individualismo. Portanto, quando eu falo em individualismo eu não falo só em algo diferente do egocentrismo. Eu falo dentro deste enquadramento teoretico e conceptual o individualismo é uma perspectiva contrária do egocentrismo. O individualismo é a proposta que procura contrariar a tendência inconsciente que nós temos do egocentrismo porque nós temos uma tendência inconsciente de acolpar os outros por tudo o que acontece na nossa vida. Então, o individualismo propõe uma filosofia prática que uma pessoa responsabiliza pelo estado em que se encontra a sua vida e responsabiliza-se pelas escolhas que se realiza a partir da sua liberdade porque a liberdade realiza-se de dentro para fora não é de fora para dentro. Portanto, nós temos uma liberdade que nos é inerente e uma liberdade que só acontece a partir de determinado tipo de escolhas. Portanto, isto é importante uma pessoa para compreender melhor isto precisa ler o quê? A obra A Liberdade e os Cabos que eu tenho aqui atrás esta aqui branca eu posso pegar nela e mostrar para compreender isto que eu estou a dizer da individualidade da individualologia do individualismo eu recomendo que leiam estas obras são à venda são da minha autoria A Liberdade e os Cabos e proponho que leiam Individuologia para compreenderem isto a Individuologia fala mais acerca da 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 Individuologia e do individualismo A Liberdade e os Cabos é uma desconstrução da consciência e da escravidão inconsciente de uma sua vida principalmente quando uma sua se tenta realizar de fora para dentro porque quando uma sua vai na sua nasce uma sua vai vai recebendo uma educação uma formação uma cultura uma sua vai incorporando valores uma pessoa vai realizando-se de fora para dentro de forma inconsciente uma pessoa vai incorporando hábitos tradições formas de agir formas de pensar de forma inconsciente uma pessoa vai incorporando tudo isso vai imitando a questão de macaquinho de imitação e isto é o nosso ego por isso é que se define muitas vezes como se fosse cultura porque é verdade uma pessoa se o ego propõe uma tentativa de realização de fora para dentro e uma pessoa desde que nasce vai recebendo aquela cultura aquela forma de pensar aquela forma de agir o nosso ego é muitas vezes essa incorporação inconsciente na tentativa inconsciente de realização de fora para dentro e a proposta desta obra a liberdade dos cravos é pôr a pensar acerca da liberdade e pôr a pensar acerca da nossa escravidão inconsciente é como uma pessoa muitas vezes o problema em si não é aprender com o meio que envolve é não o colocar em causa não ter pensamento crítico e muitas vezes não apenas não o colocar em causa como se apegar a ele porque todo o pego é uma prisão e tudo isto tem a ver com a nossa felicidade toda esta toda esta desconstrução da consciência da filosofia da consciência tem a ver com a nossa felicidade quando se fala em autoconsciência temos de falar também em autorresponsabilização em liberdade e felicidade e autoestima quando a pessoa fala em autoestima auto para dentro quando a pessoa fala a questão da liberdade de dentro para fora é tudo questões do individualismo e da individualismo estão a compreender? então se gostarem deste vídeo dos meus vídeos no sentido geral subscrevam o canal comentem, partilhem ponham like porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal sejam felizes e cumprimentos filosófico e aí